Fala galera que acompanha o canal Segredo das Placas! Hoje trouxe então essa belezinha aqui pra nossa bancada É uma placa aí de lavadora lava e seca né, LSI 11 Esse teste que a gente vai fazer, esse conserto que a gente vai fazer também serve aí pra LSI 09 Ok galera? Essa lavadora tinha um defeito, certo? É de pré-assostato, né? Eu já solucionei esse defeito no pré-assostato dela Porém ela tem um defeito também de placa Um defeito bem fácil, bem simples aí de resolver E então eu vou gravar essa aula aí, vamos tá consertando juntos essa placa aqui da Lava e Seca LSI 11 Essa lavadora acabei aí adquirindo, acabei comprando ela com defeito, certo? De uma pessoa aqui da minha cidade, ela anunciou na internet, né? Lavadora à venda com defeito, eu cheguei lá, a lavadora tava bem inteirinha, né? Tava um pouco suja, só porque tava parada aí algum tempo Então eu já arrematei, já peguei essa lavadora aqui pra justamente trazer conteúdo aqui pra vocês inscritos do canal Então já peço aí o joinha no início do vídeo Esse vídeo vai tá bem bacana, vamos tá fazendo bastante testes, né? Nessa placa, eu vou passar alguns macetes aí pra vocês E peço aí pra quem ainda não é inscrito, não acredito que vocês assistem aos meus vídeos E ainda não se inscrever no canal Então, né? Já vai aqui embaixo no botão vermelho, clica ali, se inscreve, pessoal É grátis, o canal aí já tá se aproximando dos 50 mil inscritos, né? E pra quem tá acompanhando meus vídeos aí viu Que eu estou com uma meta de bater 60 mil inscritos até o final do ano de 2020 Então, né? Somente eu vou conseguir isso aí com a ajuda de vocês aí que acompanham o meu trabalho Então você que tá assistindo os meus vídeos, enfim, não se inscreveu Vai aqui no botão vermelho e se inscreve aí agora pra me ajudar Sem mais enrolação, vamos embora então pro vídeo Vou tá ligando então a placa aqui na tomada, pessoal Eu já vou passar aqui como é que liga, enfim, aqui vou passar o macete pra vocês Mas eu quero mostrar aqui o defeito dela então aí pra vocês Olha lá, ó, vou ligar ela na tomada Olha lá, ó Certo? Esse defeito aqui que ela tá apresentando, o erro E9, né? Um erro aí relacionado ao pressostato, esse erro aí já foi corrigido, né? Lógico que ela vai apresentar esse erro agora Porque está sem os chicotes, né? Está sem os conectores Simplesmente eu alimentei a placa de potência por esse cabo aqui de alimentação E conectei a interface, certo? Esse detalhe aí já foi resolvido Mas ela tem outro defeito, que é o quê? Ela não liga, pessoal, ela não liga, né? Tá as alimentações aí, as tensões estão todas ok Mas ela não liga Um defeito bem fácil, bem simples Essa lavadora aí, ela pegou água, tá? No painel dela, logo que eu desmontei ali eu já vi Que tinha pego água aí nesse painel Mas o defeito aí tá muito fácil, tá muito simples de resolver Apenas o botão então aí de liga e desliga, certo? Está aí avaliado O botão aí não responde, não está funcionando Descobri isso fazendo esse pequeno teste aqui Que eu já ensinei aqui no canal, né? Fazendo um pequeno jump ali Na tecla de liga e desliga, olha só Aí, ó A lavadora já ligou Tá? Agora ela tá apresentando o erro aí do pressostato E9, né? Mas é porque o pressostato aí tá fora Né? Isso aí é normal de acontecer Mas então o que eu vou tá fazendo? Desligar ela aqui Eu já verifiquei que todos os botões Eu já vou ensinar aqui, né? Como testar todos os botões Sem precisar vir em cima de cada botão Como testar todos os LEDs Sem precisar medir LED por LED Uma seta aí muito bacana Acompanhe o vídeo Não percam isso aí Então agora o que eu vou tá fazendo primeiramente? Pra ela voltar à vida aí E nós prosseguirmos aí com os testes Eu vou tá trocando aí Essa tecla aqui que eu já marquei, né? Fiz um pontinho preto ali Vou trocar essa tecla que está ruim Do antialérgico Tecla do liga e desliga Que é a principal, né? Está ruim E a tecla aqui do abrir porta Tá? Vou tá trocando essas três teclas aí Ela já vai voltar pra vida E a gente já vai prosseguir aí nos testes Tenho certeza que vocês vão gostar aí Bastante Antes de trocar essas teclas Quero passar aqui Um macete, né? Que eu vi esses dias Num grupo de Face aí O cara perguntando É que nem essa chavinha aqui Que eu vou trocar, né? Vou trocar essa aqui, na verdade Abrir porta Notem que ela é uma chave, né? Que só tem dois pinos, né? Um de cada lado Um terminal de cada lado Certo? Ele perguntou Posso trocar por aquela Que tem quatro terminais? Pode Depende da placa, né? Como essa placa aqui Ela pode receber tanto a chave De quatro terminais De quatro pinos Notem ali que tem quatro furinhos, né? Quatro pinos ali pra receber a chave E também tem dois no meio, né? Que são aí pra esse modelo de chave original Que tá ali na placa Olha lá, ó Aqui vocês conseguem aí Perceber, visualizar melhor, né? Aqui estão os quatro pontos, né? Onde você soldaria uma chave de quatro pinos E aqui estão os dois pontos Onde você soldaria a chave Que só tem dois pinos Que é o caso aí da chave, né? Original que tá na placa No caso eu tô sem essa chave aqui no momento De dois pinos Eu vou tá então colocando aí no lugar Esse modelinho aqui de chave, ó Que é um modelinho aí que tem Quatro terminais Vai encaixar ali certinho na placa Ok? Acompanha então o vídeo O melhor jeito de retirar Essas teclas aí da placa É cortando, pessoal Não tentem tirar aí com o sugador Do outro lado Porque pode acontecer aí De estragar as trilhas da placa, né? Então aí já vai dar um serviço dobrado Então pra que isso não aconteça Você corta então ali, ó A chave fora, tá? Depois fica mais fácil Você tira pino por pino, né? E não corre o risco aí De tá estragando então a placa Essa aqui é a única chave aí Um pouco diferente, né? E essa aqui também, ó Beleza Fora então aí As teclas que estavam com defeito Na verdade que se fosse pra cliente Nessa máquina eu vou deixar pra mim Vou deixar pra mim trabalhar nela Gravar vídeo, enfim Se fosse pra cliente, né? Eu trocaria todas as chaves já Porque é muito barato essas chaves E garantiria, né? O serviço aí, né? Trocando todas elas Tá? Mas como aí é pro canal aí Pra gente gravar vídeo, enfim E as outras aí eu já chequei Estão boas Eu vou somente substituir As que realmente aí não funcionam Então já marquei, né? As chaves ali que eu ia tirar Já arranquei elas fora Já marquei aqui na parte de trás também Marquei aqui com uma canetinha Onde eu vou remover as chaves Agora eu vou colocar aqui no meu suporte Aí, ó E já posso então aí Fazer a remoção, né? Dos restos ali da chave E soldar as chaves novas agora Já volto com o vídeo Aí, galera O que eu tinha falado pra vocês aí Tirei já, né? A chave, né? Os restos ali da chave Percebam, ó Que ela tem tanto local aí Pra colocar a chave de dois terminais Como também ela tem o local Pra colocar a chave de quatro terminais Que é no caso, né? Essa chavinha aqui Que eu vou colocar ali Olha só como é que encaixa aí certinho, ó Certo? Então a dúvida aí, né? Que o camarada lá tinha É isso aí, ó Pode usar tanto a chave de dois terminais Quanto de quatro Depende da placa Tem placa que só vai ter, né? Os dois furos ali no centro Os dois buracos ali no centro Aí não dá pra botar uma de quatro pinos Né? A não ser que você fure lá Enfim, mas não vai ficar legal Tá? Mas nesse caso aqui Ela aceita tanto de dois De dois terminais Quanto de quatro terminais O funcionamento da chave É o mesmo, pessoal Então, galera Acabei de fazer a substituição aí Das chaves, né? Que estavam aí com problema Vamos alimentar então aí Pra ver o que que acontece, galera Opa! Será que funcionou? Opa! Maravilha, hein? Maravilha! Ó, liga, desliga Liga, desliga Show, hein? Essa teclinha aqui Eu tinha trocado E essa aqui também Mas beleza Como é que testa aí então, né? Todos os LEDs E todas as chaves Sem precisar ir Em cima de cada um Porque são, né? Dezenas aí de chaves E de LEDs E como é que liga a placa aí, né? Com segurança Na bancada Vou estar mostrando agora Isso aí pra vocês Deixa eu tirar aqui Da rede Então como é que funciona aqui, galera? Onde é que foi que eu liguei então aí A alimentação nessa placa, né? LSI 11 E também LSI 09 Tá? É bem parecido as placas aí Nesses dois conectores aqui Deixa eu até tirar aqui Pra vocês verem, ó Aí vocês podem me perguntar Mas como é que tu sabia, né? Onde que era ali A alimentação Galera, todos os conectores Eles têm Uma descrição do lado Do que são Então é muito fácil, né? Mas tem outro macete Que eu já vou passar Então aqui, ó Como é que funciona Referente então A esse conector aqui branco Vocês podem ver ali, ó Não sei se vai dar Pra vocês acompanhar Mas ali tem a numeração 1, 2, 3 Que é o pino então 1, 2 e 3 Que significa então ali AC1 Pino 1 Comum Pino 2 E AC2 Pino 3, né? Então ali AC1, AC2 As extremidades Tá? Não sei se tá dando pra vocês ali Ver, ó Lá no fundo da placa Agora tá dando, ó AC1 Comum E AC2 Então dessa forma aí, né? Eu já Identifico ali os pinos Mas e se a placa lá Não tiver isso aqui E agora? O que que eu faço? Você pode se basear No varistor Que é esse componentezinho aqui azul, né? Pra que que serve esse componente? Ele é um componente De proteção da fonte Ele fica logo na entrada da fonte Ele fica em paralelo Com os pinos de alimentação Da fonte Então, ou seja Se tu não sabe Tu vai pegar o multímetro Vai posicionar lá na escala de BIP Vem aqui com uma ponteira do multímetro Num lado do varistor E vai procurando lá na placa Lá os conectores, né? Vão estar próximos, né? Eles vão estar próximos ali Então na hora que deu BIP Você sabe então, né? Que um deles é o AC1 Então você vai lá pro outro Então o outro é o AC2 E vice-versa Tá? É bem fácil de identificar Onde é que é a alimentação Da placa Se baseando então aí No varistor Mas beleza Deixa eu ligar aqui então A C1, a C2 Beleza? Tô ligando na lâmpada série, né? Caso aí Eu me descuide Enfim Tem a lâmpada série aí Que pode salvar Como é que eu testo então Todos os LEDs de uma vez só Todas as chaves Enfim, né? Sem me estressar Sem perder muito tempo Com a ajuda Desse nosso amigão aqui, ó Que a Electrolux Fez ele pra nós Esse aqui é o cara Essa ferramenta aqui É muito boa Eu indico aí, né? Pra todos Tem gente que compra Essa ferramenta aqui Que adquire essa ferramenta E pensa Nossa, eu vou virar o cara aí Agora consertando lavadora, né? Não vou precisar de mais nada Só esse aparelho aí E uma chave de fenda Não, pessoal Esse aparelho aqui Ele é muito bom Eu uso ele Praticamente todos os dias Mas ele facilita a nossa vida Ele não é um faz tudo, né? Ele não vai te dizer Olha Tem defeito lá É no relé da bomba Tem defeito lá No relé da válvula Ele não vai informar isso aí Mas ele auxilia A gente encontrar os defeitos Certo? Então eu vou estar conectando ele aqui No conector de serviço Certo? Ah lá, ó Conectei ele E agora então Eu vou ligar a placa novamente Prestem atenção Olha lá, ó Liguei a placa Assistência técnica Enfim Ela não vai sair dessa tela aqui, pessoal Até vou desligar a luz aqui Aí vai ficar melhor pra vocês acompanhar Ela não vai sair dessa tela aqui Antes de eu pressionar o botão de liga e desliga Não é como as lavadoras convencionais, né? Que ele já aí sai rodando Já, enfim Então eu vou dar aqui, né? Vou pressionar a tecla de liga e desliga Olha lá, ó Aí sim, agora ele tá se comunicando, então Com o microcontrolador da placa e lava-seca Olha lá, ó Agora então eu vou ir até a opção lá de teste de LEDs Acompanhe, ó Teste de LEDs Pressionando aqui, pessoal Olha só o que que acontece Olha lá, ó Todos os LEDs aí da placa interface são acionados, né? Deve tá até forte aí o brilho deles aí pra vocês Deixa eu puxar um pouco pra trás aqui Aí, ó Ficou melhor aí pra vocês acompanhar Então, ó Dessa forma todos os LEDs são acionados Caso algum LED não acione, não acenda Então você vai direto em cima Você marca, né? Depois você vai direto em cima do LED lá Pra ver o que aconteceu Se ele queimou Se foi alguma trilha ali que arrebentou Enfim, tá? Então bem tranquilo esse teste, ó Muito bom de fazer, né? Você testa todos os LEDs aí De uma vez só Próximo teste, então Teste de teclas Agora você pode testar tecla por tecla, né? E verificar aqui no display, então, do instrumento Olha lá, ó Pressionar essa teclinha aqui Pra lavar, né? Olha lá, ó Essa outra aqui que eu tinha trocado Antialérgico, né? Olha lá, ó A tecla de liga e desliga que eu tinha trocado também Liga e desliga, né? Olha lá, ó Temperatura Enxágue Centrifugação Secar Essa aqui eu tinha trocado também Abrir porta Preferido A diária início Tá? E também tem uma outra aqui no meio, né? Olha lá, ó Início e pausa Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado aí do vídeo Né? Um vídeo bem bacana, né? Dá pra ter uma outra visão já aí Sobre a placa Enfim, quem não conhecia Essas placas aí, né? Desmontadas Tá vendo agora como é que funciona Essa placa de interface Ela é bem simples, galera Não tem muito Muita dificuldade nessa placa aqui De interface E ela é bastante cara Bem cara essa placa aqui Tanto é que a dona lá Ela preferiu Encostar a lavadora Jogou a lavadora num canto E comprou uma lavadora nova Né? É bem carinho aí O conjunto inteiro, né? Essa aqui é mais cara ainda De potência mais cara ainda Então se gostaram do vídeo, né? Deixem aí o joinha Se inscrevam, galera, no canal Se inscrevam aí Pra me dar essa força E nos próximos vídeos do canal Vamos estar fazendo vários testes aqui Nesse conjunto de placa Lá na lavadora também Enfim, eu tô com a lavadora Eu vou fazer uma higienização nela, né? Vou desmontar Vou lavar ela Vou dar uma retocadinha aí Na pintura Enfim, ela tá um pouco feinha aí De estado, né? Tava um pouco abandonada Mas aí Vamos dar uma vida a essa lavadora E vamos trazer bastante conteúdo Aqui pra vocês do canal Abraço a todos os inscritos aí Do canal Abraço a todos os alunos Do curso aí De Reparem Placas Que eu tenho, certo? Todos os grupos aí De alunos de WhatsApp Forte abraço aí a todos Pessoal lá que ajuda Que tá sempre participando Enfim, ok? E se você tem interesse aí Em participar dos cursos De Reparem Placas Vou deixar o link Na descrição do vídeo Embaixo do vídeo aí Vai ter o link lá Pra você conhecer Você clica no link Que será direcionado lá Na página do curso Pode ir lá conferir, né? O funcionamento Conteúdo, valores Tem até um vídeo Explicativo lá, né? Sobre o conteúdo do curso Certo? Abraço a todos aí Até o próximo vídeo